R-Stay também é que é de encargar com o roubo de droga. A parte de Lance Research, o Ministro de Justiça opta para também para a unidade R-Stay, ajuda e dona humana com a investigação de roubo de um candidato de 500 kg de cocaína com a tomar lugar da Guarda de Polícia, a Guarda de Research na Garipitover.